Muito bom dia galera, dia 1º de junho, 1º dos 6 Já estou aqui dentro das cozinhas, já estou com salada de frutas, já tenho ingredientes separados Tenho que subir lá no estúdio para gravar, hoje estou tentando me adiantar Hoje tem duas gravações para fazer agora de manhã Vou tomar o café e começar o trabalho, nem fiz vídeo lá em casa Porque eu já acordei e vim direto para cá, era umas 6h30 Estava aqui separando os ingredientes, me organizando para fazer essa gravação Muito bom dia, já não esqueça de deixar o like no vídeo De deixar seu comentário, o que você está achando do nosso vlog diário aqui E logo mais eu mostro o passo a passo do meu dia para vocês Chegando no estúdio, se você olhar o vlog de ontem à noite Vocês vão ver que eu tinha deixado a cozinha assim Agora só chegou esses ingredientes aqui Já estou aqui com uma camisa E como é que fala isso aqui? Até esqueci o nome, mas acho que é Ah, terno, esqueci o nome Mas para fazer uma gravação especial no dia dos namorados Trabalho galera, vou deixar um time lapse para vocês acompanharem Eu cortando os ingredientes e tudo mais E logo mais o Anderson e a Islaine chegam aqui também Para poder a gente começar essas gravações Bom dia para nós, eu estou sim um pouco cansado Mas motivado a fazer as gravações Com certeza assim que eu começar a mexer com a comida Eu já começo a raciocinar e pensar como eu tenho que fazer E começa o dia normal daí Galera, a receita que eu vou ensinar para a TV É um risoto de costelinha suína Para o pessoal fazer no dia dos namorados E eu vou fazer um caldo da própria costelinha Tirei umas aparas aqui com osso Certo? Um pouco de pele, carne e tal E aqui os legumes Pimenta de cheiro Cebola, cenoura Direto na panela, vou fazer um caldo Dar um fiozinho de nada de óleo Só para untar mesmo a panela ali inicialmente E o primeiro passo aqui é tostar a carne Tostar esse aqui Deixar essa carne tostar bem E aí depois da carne tostada eu vou entrar com os temperos E aí a gente vai fazer a água Eu vou mostrar o processo, essa receita é exclusiva para vocês Que me acompanham aqui no vlog Tá um pouco de barulho por causa da exaustão Mas olha só, coloquei a carne Vi uma tostada nela Olha o fogo da panela como já está Aí agora eu vou pegar Ah Pedro, eu tenho salsão, melhor ainda Tenho alho poró Pode pôr aqui também As folhas de cheiro verde, de salsão De alho poró Elas não são tostadas na panela As folhas só colocam quando a gente colocar a água Certo? Então eu vou tostar mais os legumes E a hora que eu for colocar a água e as folhas Eu mostro para vocês também Então aqui galera, olha Tudo bem tostado O fundo da panela, vê se você consegue ver Olha o fundo da panela bem tostadinho Tempero tostadinho Vou deixar aqui Vou deixar aqui ver se eu não tem certeza Vou deixar aqui ver se eu não tem certeza Olha a cor dessa água Pra gente poder Pra que que é isso? Pra regar o risoto Esse é o caldo Pra regar o risoto Que a gente vai fazer de porco Então Agora vamos deixar ferver aqui Olha a cor dessa água Vamos por uma folha de chipol e um manjericão Eu vou buscar a salsinha e cebolinha Que eu tô sem aqui Deixa ferver por pelo menos uma hora Fogo baixo E esse caldo nós vamos coar Pra utilizar ele no nosso risoto Receita exclusiva pra vocês aqui Só pra dar água na boca de vocês Primeira gravação do dia Porque ainda tem mais uma Dia dos namorados As duas especiais Essa pro digital A outra pra TV O Anto tá quase querendo tirar a folga Do final de semana Mas tá difícil Tá difícil né meu amigo E aqui E esse é o Sobuco Comenta aí Que que vocês acham Esse é o Sobuco Você comeria? Falei aí o dia dos namorados Vou mostrar a textura Desse aqui que tá nos bastidores Pra vocês verem Que ele tá mal cozido Olha isso Cozinhou bem, sei lá Fala comigo Olha o molho Olha a textura desse molho Furezinho de mandioca Coisa mais linda E um vinhozinho signos aqui Pra fazer a frente junto É, logo eu mostro a gravação Da TV pra vocês também Meu amigo Boa tarde Desculpa incomodar o trabalho do senhor O senhor tem telefone? Tem O senhor aceita encomenda Dessa cocada do senhor? Aceito Eu tenho um evento Semana que vem E eu já provei ela Era maravilhosa E eu queria pedir várias Pra um evento que eu vou ter Na verdade é final da outra semana Qual que é o número do senhor? 993 9364 9396 Desculpa eu filmar Mas é pra divulgar o trabalho do senhor também, tá? 9364 9396 Qual que é o nome do senhor? Coloco o número da minha esposa também Coloco também Dá pra adicionar aqui outro 6396 9992 9992 9992 26 45 85 Como que é o nome do senhor? O nome é Jocineu 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 Cocada Colocar assim Eu anotei aqui Eu mando mensagem pro senhor Se não hoje Final de tarde Até amanhã cedo Pra combinar aí Uma quantidade bacana desse aí Ver quanto que o senhor faz pra mim A gente combina Vou deixar o senhor trabalhar Deus abençoe Estou indo buscar Um amigo e irmão No aeroporto Guilherme Os cumpadi O cumpadi e a comadi Que esses tempos atrás Eu até fui no casamento deles E aí passei aqui No sinal Até filmei aí pra vocês Eu fazendo uma encomenda Com o Jocineu Que é Ele vende cocada no sinal Aqui E a cocada dele é maravilhosa Quem não provou É uma cocada cremosa Não é aquela cocada seca E eu tenho um evento Semana que vem É festa junina Tem cocada E essa cocada Ao invés de eu fazer Eu vou comprar a dele Porque sinceramente A dele é a melhor cocada Que eu já comi E eu quero que o meu cliente Como a melhor cocada Que eu possa servir pra ele E o melhor que eu fazer É o encomendar do Jocineu Então eu vou pedir dele E vou estar encomendando Uma quantidade pra semana que vem Estou indo pro aeroporto agora E aí galera Agora a gente chegou aí Estamos aí De boa Nosso Uber aí É isso aí Vim buscar o Jório Vim trazer E agora estou indo E vim buscar Na busca É isso É amor Dá oi pro vlog O compadre Akumai Eu falei que eu estava vindo Buscar o compadre Akumai Segunda gravação do dia Olha eu errei Ligando fogo errado Segunda gravação do dia Aqui ó As coisas arrumadas Pode ir A gente vai pôr a lapela aqui E aí os ingredientes O que que é? Esse aqui é pra TV Sexta-feira que vem Já especial dia dos namorados Também uma taça de vinho Uma flor Já tudo preparado Fogão Esse aqui É com lapela É falando É diferente do conteúdo Que é a ASMR Enfim Cada um com estilo diferente A gente se organizando Receita especial Um risoto vai sair Já pra vocês saberem E acompanhar Um risoto de costelinha suína Maravilhoso Vamos estar fazendo Pra essa edição do jornal Dia dos namorados Mais uma Depois eu vou mostrar o prato pra vocês Só pra vocês analisar Como que tá ficando Esse risoto Que a gente tá fazendo Aqui de dia dos namorados Olha essa cor Olha essa cor Dá ou não dá vontade Comenta aí Se dá ou não dá vontade No nosso blog Eu ensinei vocês Fazer esse caldo aqui O caldo que a gente tá regando Olha o caldo que eu ensinei Vocês a fazer aqui No nosso blog É ele que eu tô regando Aqui pra poder Ficar com essa cor Além de todo o tostado Da panela E aí vocês vão ter que assistir Essa receita Ou aqui no nosso canal Que a gente posta aqui também Ou pela TV Na sexta-feira que vem Que a gente vai estar passando De especial Dia dos namorados Esse blog aqui Na verdade Tá sendo postado Na segunda É sexta-feira Sexta-feira Porque esse blog Vai na segunda-feira Deixa o seu comentário aí Vai fazer esse risoto Na sua casa Vai fazer esse caldo aqui Pra regar o risoto Converte comigo O que você me fala Tá ou não tá lindo isso aqui O Anderson filmando As verdades finais Desse prato aqui Pessoal Costela suína Geléia de goiabada Crogante de castanha Merece né pessoal Fazer um conteúdo Olha isso Direto pra rede amazônica Direto pra TV Trabalho maravilhoso O nosso aqui Parceria né Só o Pedro aqui Não teria quem filmasse Então Olha isso Comenta aí O que vocês acharam Desse prato Faria pra sua namorada Faria pra sua noiva Pra sua esposa Dia dos namorados Fala pra mim Risoto de castanha suína Ó Eu falei que eu ia sair daqui Mas eu ia deixar limpo E organizado É o que eu tô fazendo Ficou umas louças aqui Essas aqui eu vou levar Pro restaurante Essas três panelas Aqui tá tudo limpo É só guardar E lá é só guardar também Mais pia Tudo limpo Só o chão Que a menina depois Vai vir passar um pano Lá tem saco de lixo Que eu vou jogar fora Levar as roupas embora Finalizando aqui O sabadão De tarde Eu quero ver se eu vou treinar ainda Se dá tempo De eu ir na academia Então eu vou finalizar aqui Uma entrevista bem bacana Às 19h30 Que eu vou estar lá No sábado Hoje, dia 1º Só dando essa entrevista E esse vídeo Tá sendo postado na segunda Atrasado Mas tudo bem Só pra deixar claro pra vocês Que eu vou estar lá hoje Também fazendo esse trabalho E eu vou filmar tudo pra vocês aí Vindo fazer a entrevista E aqui na frente do shopping Já passei aqui no sugestão Pra dar uma olhada Outras meninas estão trabalhando Dentro da cozinha As porções da noite Nossa amiga Cida aqui Também na função dela Do caixa E vamos pegar uma aguinha Só pra vocês entender Que enquanto vai pro caminho Passe em alguma das empresas Pra poder dar uma olhada Eu ia passar no catarinense Falei não Vou passar no sugestão Que enfrente o lugar Onde eu já tenho aqui Ficou mais fácil A entrevista vai ser aqui hoje Pessoal Na RedeTV Canal 9.1 Fazer essa entrevista aqui No podcast Galera Direto do estúdio aqui Do podcast Hoje Com elas né Paulinha e Leide Obrigado pelo convite Mais uma vez Agora direto do meu vlog Agradeço o carinho de vocês Oi pra vocês Exatamente Esse vlog Que a gente tá postando diário aí Então a gente vai fazer A entrevista aqui Vou deixar também vários Algumas partes aqui A Slime e o Anderson Também vão filmar pra vocês E acompanhando o dia Que eu falei que Eu ia finalizar o dia Já desde cedo Falando com vocês aqui Depois de duas gravações De receita ainda hoje Enfim Obrigado mais uma vez Tá meninas Obrigada Muito feliz em estar aqui Toda a equipe deles Nicolau aqui também O Anderson veio de surpresa Hoje Trabalhou demais Estava de folga E o amigo Eu esqueci o nome Aleandro Aleandro Obrigado pelo carinho aí Tá bom Importante estar aqui É isso Uma boa noite De entrevista pra nós Vocês existem Estão ali o tempo todo Independente se Hoje só 10 viram Amanhã 30 Depois Não importa Alguém tá vendo Então é isso Plantado É anos Sem Nunca me iludir Sabe assim como é As casas físicas Eu não Não me iludo com as casas físicas Tem um movimento muito legal nele Agora estamos fazendo Projeto de venda De conteúdo Que é O programa Aí eu fico à vontade Aí eu já fico assim A postura Se eu comer a foto antes Bate o arrependimento Uma coisa faltada É uma conversa Não tem roteiro Não tem fala A gente viu o roteiro Não existe Pois é Entendi O que a gente vai falar aqui Não sabemos É de ver Mas ele tá com o look Parecido com o nosso Boa noite querido Seu favor Ótima Ótima Ainda mais agora Né Com essa presença ilustre Aqui Esse chefe de cozinha Meu amor Ele é babado Subirme de lixo Ele já foi pra TV Ele já foi em mim Quando usa Então eu uso o tucupi Como um detalhe Senão a pessoa Acaba estranhando Estranhando um pouco No paladar Exato Então assim Eu tenho esses cuidados E lógico Eu sempre falo Eu já gombi Mas eu não sabia É a folha larga Que a gente chama Serrilhada na ponta É o coentro Que só encontra no norte E ele é mais adocicado Pra mim ele não é tão forte Quanto o coentro normal Que é consumido Por exemplo Mais no nordeste O nordeste gosta muito Né E na nossa região A gente usa também Muito o coentro normal Só que a gente Todo mundo tem Né Aquela cebolinha Aquele coentrinho Ali no final No quintal de casa Todo mundo tem Quem não tem Que faça o seu Porque é muito bom Perfeitamente Eu falo assim Que o tempero fresco É a essência Da minha cozinha Eu não consigo É Eu não consigo Fazer comida Sem tempero fresco Sem nada De realmente Pronto A gente tem Essa criatividade Com os temperos frescos Com a cebola O alho A pimenta de cheiro A chicória O manjericão O alecrim Cebolinha Salsinha É isso Deixa eu te perguntar Essa sua presença digital Assim Você tem uma presença Digital muito forte Hoje você tá Em todas as redes Hoje você tem O YouTube Você tem o canal No YouTube Você tem o Instagram Que é bombástico Seu Instagram Meu Deus Quando o chefe Aceitou a nossa A nossa entrevista E ainda aceitou A nossa publicação Nossa Falei pronto Tô famosa Gente não falem comigo O Pedro Bagato Ele me aceitou Estou um morso Seja a merda Então eu vou fazer Eu tô esnobe Eu tô esnobe Depois Tem câmera Tem isso Tem aqui Você precisa documentar Você vai ficar parado Você comprou tudo Tem muitas ferramentas Possíveis Não é? Nem possível Não é? Não tem o que fazer Ah, muito obrigado gente Fique muito feliz Depois eu dou um abraço Para agradecer melhor Coração Fico feliz mesmo Ah, que bonitinho Ah, cara Que legal Muito obrigado Eu vou abrir aqui Para mostrar Olha que chique Galera Ah, porque as vezes Querem roubar de nós Muita gente fala isso Que querem roubar de nós Porque estão roubando a Amazônia Mas nós não reconhecemos ela Se a gente não levar a sério Se a gente não fizer esse papel De levar ela para fora De ter orgulho da Amazônia De falar do nosso giró E falar Um beijo Olha esse mimo, pessoal Um biscoito Podcacho Pedro Bagatori Vou até aqui, ó Fazer a divulgação De Oliver Está o telefone aqui, ó Pessoal Vou provar e vou falar Para vocês também Mas olha que arte Maravilhoso Obrigado Podcacho Obrigado pelo carinho De Oliver também Especial Vamos lá, vamos embora Tchau, bora Tchau Tchau, bora Tá faltando agora Para o chefe Vou falar depois Vocês fazem Porque vocês vão no marketing dele Pedro é o chefe Então Aquele prato, né O QR Code do Pedro É o primeiro prato Foi todas as redes sociais Legal, olha Me dá uma ideia Obrigado, Nicolau Foi dentro do prato QR Code Show Aí tudo faz E tudo que não vai Galera, vou dar uma boa noite Para vocês Porque eu cheguei em casa E olha É um boa noite, não é? Um vídeo de boa noite Não vou mostrar a gata Porque ela está me esperando Boa noite para nós Amanhã é folga aqui do vlog Domingo eu não faço vlog Então até segunda-feira No nosso vlog Que esse vlog aqui Vai estar postado na segunda-feira Grande abraço Bom final de semana Bom descanso Obrigado, meus amigos Sempre uma alegria Vocês acompanharam Toda a nossa entrevista Aí também Hoje o dia foi cheio Tamo junto Abraço